Rapaziada, quer ganhar um ingresso totalmente gratuito para o Arnold Classic Brasil? Em compras acima de R$ 299,00 no site da Max Titânio, você ganha um ingresso para um dia da feira. Não é sorteio, rapaziada. É comprou ou ganhou. Utilize o cupom de desconto BBN para ter desconto na sua compra. Porém, a compra precisa ser de R$ 299,00 mesmo com o cupom ativado para ganhar o ingresso. O link para o site da Max vai estar aqui na descrição. Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Sansão Dauda e Milos Sarcevi. Ontem, o Milos anunciou oficialmente que ele e Dauda não trabalham mais juntos e que o Arnold Classic Ohio desse ano foi o último campeonato deles. O Milos diz que nesses dois anos e meio que eles trabalharam juntos o Dauda subiu de nível e que se ele chegasse mais condicionado algo que eles não conseguiram fazer juntos ele poderia ser uma ameaça real ao título de Mr. Olympia e ele desejou tudo de bom para a carreira do Dauda daqui para frente. Bom, meus amigos, essa notícia pegou o mundo do fisiculturismo de surpresa até porque parecia que Milos e Dauda se davam muito bem nos bastidores e querendo ou não, desde que começou a trabalhar com o Milos, o Dauda se tornou um atleta muito mais competitivo e começou a brigar por grandes posições no Olympia e no Arnold Ohio sendo top 6 Olympia em 2022 e top 3 Olympia em 2023 no período e ganhando o Arnold Ohio 2023 e agora sendo top 2 em Ohio 2024. Algumas pessoas comentaram aí que o que pode ter pegado mal é que logo depois do Arnold Ohio, o Milos fez uma postagem elogiando muito o Rad Chopin e dizendo que o Rad poderia ganhar vários títulos de Olympia, postagem que pegou mal e que o Milos até apagou aí logo depois que postou. Bom, essa notícia já repercutiu demais no cenário internacional e a página gringa Who's The Best já fez uma enquete perguntando quem seria o novo coach do Samson Dauda, colocando como opções Neil Hill, Matt Janssen, Chris Acito, Patrick Tur, Honey Hamble e o Chad Nichols. Volume muscular, o Dauda já tem de sobra. Agora, ele precisa chegar no auge do seu condicionamento e quem é especialista nisso é o Chris Acito. Muita gente também está comentando sobre Honey Hamble, mas o Honey é o coach do Derek Lunsford do rádio. Não sei se ele trabalharia também com o Dauda, mas enfim, os nomes mais comentados estão sendo Acito, Honey e o Nichols. Mas também teve gente comentando alguns outros nomes que não entraram na enquete, como Dora Yates ou Stefan, que é o coach do Urs e do Diogo Montenegro. Enfim, rapaziada, bora ficar ligado em quem será o novo preparador do Dauda. Mudando de assunto, agora vamos falar aí sobre Marcelo Horce, o Horce que recentemente foi comparado ao Rafael Brandão pela página brasileira Bodybuilding sem Nutella e imagens de alta qualidade. E aqui nós temos lado a lado o top 9 e o top 3 do Arnold Classic Ohio desse ano. É nítido aí que o Horce não acertou no condicionamento em Ohio, já dá para ver isso nas comparações de frente e de lado, onde o Brandão está com um aspecto muito mais sólido e definido. Entretanto, quando vamos ver o duplo bíceps de costas, é aí que isso fica ainda mais evidente. O próprio Horce nos últimos dias brincou nos stories dizendo que ele subiu liso e que isso nunca mais vai acontecer. Realmente a diferença nas costas aí está bem grande. E bom, meus amigos, após esse Arnold Ohio, o Brandão se consolidou demais como o melhor Open do Brasil. E o Horce, apesar de ter errado na finalização, não perdeu tanta moral. Até porque nós vimos lá no Romênia Pro do ano passado o que ele é capaz de fazer quando acerta em cheio na finalização. O Horce em seus stories ontem foi questionado se ele já sabia o que ele errou na finalização e o porquê subiu retido. E o Horce respondeu que já sabe sim o que aconteceu e que teve que finalizar dessa forma e que tudo foi decidido em conjunto entre ele e o Milos. Mas que depois ele explica melhor em detalhes do que aconteceu nos podcasts que ele participar. Depois ele respondeu outra pergunta que ele perguntava o porquê ele não ficou no top 5. E ele comentou, faltou definição no palco, shape tinha. Mas enfim, amigos, comentem aí as suas expectativas para o Horce na Liga Profissional e vamos para o próximo tema desse vídeo. Ainda falando sobre atletas da categoria Open, agora nós vamos falar sobre o William Martins. O William, que ontem apareceu mandando o mais musculoso em suas redes sociais, mostrando aí um ótimo nível de condicionamento. Ele que vai competir no Arnold Classic Brasil e encarar nomes como Rafael Brandão e Gudivito. O William que nos stories comentou que está pesando 130 quilos atualmente em jejum, ou seja, nesta preparação, o William deve subir mais leve do que na preparação do ano passado e apostar em um nível de condicionamento maior. Vale lembrar vocês que o William Martins não trabalha mais com o coach gringo Chad Nichols e em breve vai anunciar quem é o seu novo preparador. Mas e aí amigos, será que o William vai conseguir se destacar neste Arnold Brasil? Comentem aí! Mudando de assunto, agora vamos falar aí sobre Tamer Elguinde. Ontem foi anunciado que o Tamer é sócio de um CT que será aberto em São Paulo, mas especificamente em Campinas. O CT se chamará Muscle World CT e parece que a proposta é trazer atletas de todo o mundo para treinar no Brasil, além de ajudar os atletas do Brasil também, tendo espaço para atletas profissionais e amadores da Muscle Contest. É, meus amigos, há alguns anos atrás nem existiam CTs aqui no Brasil, apenas academias, né? E agora já há uma vasta quantidade de centros de treinamentos aqui no cenário nacional, mostrando a evolução do nosso esporte no quesito investimento e estrutura. Não apenas nos atletas, né? Os atletas estão evoluindo bastante, mas toda a estrutura da musculação no Brasil vem crescendo muito também. Música... Rapaziada, e bora finalizar os temas do vídeo de hoje falando sobre Franciele Matos e essa enquete que nós fizemos no Instagram ontem, onde perguntamos se a Franciele ainda vai manter o reinado por muitos anos, destacando que atualmente ela tem 37 anos de idade, mas que continua soberana nos palcos e ela está invicta na liga profissional, ganhando todos os pró-shows que fez desde que se tornou pró, dentre eles, três olímpias e um Arnold Ohio agora. Nos comentários, algumas pessoas estavam falando que ela só perde se decidir aposentar, e logo na sequência, a Franciele comentou sobre isso, falando o seguinte, Bom, rapaziada, por essa resposta, acho que ainda teremos Franciele Matos por mais alguns anos aí competindo, e seu reinado deve aumentar ainda mais o número de conquistas. Mas é isso aí, rapaziada, por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho, e comentem também as suas críticas, sugestões e, é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri